O problema de se construir na via pública de uma cidade, qualquer que seja, com um auto-safe, pode ter estas origens, depois em que transforma a via quase num labirinto, numa impossibilidade de, de alguma forma, os carros prosseguirem o seu trânsito, porque não é possível passar de outra maneira devido à altura do lanceiro, do passeio, que em vez de ser um lanceiro que está na lei, que deve ser usado nas cidades, aqui junto ao Colombo e Estádio da Luz, usou-se o auto-safe. Eu percebo que a ideia foi para evitar a tal crise dos pilaretes, mas não deve ser assim, não pode ser assim. Nem os pilaretes, nem o auto-safe são para colocar nas cidades. Deve ser apenas o lanceiro e mais nada, porque tudo dificulta em caso de incêndio ou de acidente. E temos aqui a prova mais que evidente, em que está aqui um autocarro parado há mais de meia hora e os carros para passarem, por acaso, conseguem passar. Poderiam não conseguir mesmo passar. Para o canal Manelo Cetar, uma das incongruências da cidade de Lisboa, junto ao Centro Comercial Colombo e Estádio da Luz.